De verdade, eu não acostumei com os horários, estamos a 6 horas de diferença do Brasil. Imagina o show do Padre Patrick fora da caixinha aqui nesse lugar. Não vale a pena, não vale a pena sonhar. Veja, tem as ruínas da casa de Pedro, Jesus esteve naquele lugar onde ele curou a Sócrates. Eu acho que foi uma das coisas que Jesus fez de errado, eu tô brincando. Olha a quantidade de sal que fica aqui na borda, gente, olha. E a quantidade de sal aqui é gritante, dá pra ver aqui na areia. E por isso a gente não afunda. Viu, Juliano? Fique à vontade porque bosta não afunda, vai lá. Tô entrando aqui, você nem se pode entrar. O vento não me valoriza definitivamente. Eu estou aqui nas ruínas onde se acredita ser a casa de Pedro, Jesus veio até esse local, onde ele curou a Sócrates, a Pedro, que talvez seja uma das coisas que Jesus fez de errado. Fala, minha gente maravilhosa! Olha só uma coisa, primeiro eu tô em Israel, viu? Vim conhecer a terra por onde Jesus passou. E eu quero falar pra vocês que agora aqui são seis horas da manhã. Eu não dormi, entendeu? Eu não consegui dormir, tô no fuso horário, aquela loucura toda. Onde eu tô? Ali, ó. Deserto da Judéia. Aqui tudo ao redor é deserto. Mas eu estou à beira do Mamorto, eu vou mostrar pra vocês lá, daqui a pouquinho. E aqui é um oásis, é tipo um balneário cheio de hotel. E tem, tá uma loucura aqui, tem gente me olhando feio ali. Ali, gente, olha, é o deserto da Judéia, tudo ao redor. Depois eu vou mostrar pra vocês. É um desertão mesmo, né? E aí construíram aqui esse oásis. Eu estou hospedado nesse hotel aqui. Tem vários, tem vários hotéis como esse. Aqui tem até McDonald's, tem tudo. E lá tá o Mamorto. Que não afunda. Você não vai afundar, Juliano, porque bosta não afunda. Tá bom? O negócio aqui é igual uma cidadezinha, entendeu? Assim, só são hotéis mesmo. Tem um centrozinho, comércio, tem um shopping também. Tem até McDonald's. E em plenas seis horas da manhã vem o senhor. É bom que a gente tá num país diferente. Que a gente nem entende o que a gente tá falando. Caminhando de roupão na rua. Porque eu espero que não seja brasileiro. Tá ali. Tá vendo ali, ó. Tá ali. Pessoa. E é isso aqui. As coisas exóticas que a gente vai vendo. Deixa eu mostrar aqui a avenida principal pra vocês. É muito bonito, ó. A avenida principal pra lá tem muita coisa. Tem McDonald's cheio de hotel. Bonito demais esse lugar aqui. Gostei muito. Agora vamos lá no Mamorto. Porque eu vim ver o pôr do sol. Até me dar a hora. Olha, gente. Olha lá. Um tanto de hotel, sabe? Tá bem esticado. A gente tá chegando aqui a peira do Mamorto. Ele é imenso. Não é exatamente o mar. Mas a gente tá aqui no lugar mais fundo da terra. Mais abaixo do nível do mar. São mais de 300 metros abaixo do nível do mar. E por isso... Já tem pessoas tomando banho lá, ó. E por isso a concentração de sal aqui neste lugar, ela é imensa. E isso faz com que as pessoas não afundem. Ah, tem areia aqui. Tá vendo? Bem aquela areia que a gente tá acostumado a ver. O mar tem uma cor bonita. Agora não vai dar ver. Não dá pra ver porque não tem o sol iluminando, né? Tô aqui esperando o sol. Olha lá, gente. O sol nascendo no Mamorto. E eu queria agradecer a Caprice Turismo que nos presentearam aí. Tô feliz. Então, essa próxima semana eu vou estar aqui nas Terras de Jesus. Bom dia, gente. Olha, estou hoje em Nazaré. É o segundo dia aqui na Terra Santa. Estou no hotel. Jurava que Nazaré era uma vila. Que é a casa onde a Virgem Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, né? Que seria mãe do Salvador. E é uma cidade imensa. Então, a gente tá aqui nessa cidade que fica perto aqui do lago de Tiberias. A região de Tiberias. E a gente vai fazer um passeio lindo. Inclusive, vamos tomar banho no Rio Jordão. Fazer aquele rito de batismo lá e tudo mais. Então, acompanha esse vídeo que ele tá muito bonito, muito incrível. Eu tô realizando um sonho aqui de conhecer Nazaré, essa cidade, essa região. Vai ser maravilhoso. Vamos junto comigo. Agora, nós estamos no exato lugar onde aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimentou uma multidão com os pães e os peixes oferecidos por uma criança ali em ocasião do Evangelho. Que também estamos à beira do Mar da Galileia. Deixa eu mostrar aqui. Tem uma igreja que foi construída no lugar aqui também. Solzão, gente, aqui torrando, viu? Mesmo de verdade. Mas muito bonito. Aqui daqui a pouco eu vou mostrar lá dentro da igreja. Então, nós entramos aqui agora em Tábiga. Tem uma oliveira. É linda, gente. Nunca tinha visto as azeentonas assim, de natura. Tá vendo aqui? Eu fui comer uma. Marga parece veneno isso aqui, viu? Então, eu vou mostrar um pouco da igreja pra vocês aqui. Eu filmei ali um mosaico pra vocês, né? Os peixes, que é um símbolo cristão, inclusive, né? As iniciais da palavra peixe, em grego, significa Jesus, filho do Deus salvador. Por isso que é um símbolo cristão, né? Desde os primórdios do cristianismo. E aquele mosaico que está ali do peixe e aquela pedra, eles datam do ano de 400. Era de uma igreja que tinha, que foi incendiada nas diversas invasões aqui em Israel. Essa igreja foi incendiada e depois foi reconstruída pelos monges beneditinos. Uma igreja muito bonita, que é pedra, né? Um lugar que é muito bonito também. Então, assim, acredita que foi neste lugar que Jesus alimentou a multidão que ele seguia, né? Que ele seguia, que ele acompanhava. E é um lugar muito místico, assim, muito espiritual, de verdade. Um lugar de silêncio, de oração. Valeu a pena a visita aqui. Vou mostrar pra vocês agora uma pedra centenária também, que era uma pedra de moinho de fazer o azeite. Já mostrei a árvore, né? As oliveiras são cheias aqui. Não como oliveira, porque eu me arrependi, né? A azeitona. Aqui, gente, ó. Tá vendo? Essa é a pedra que imprensava as azeitonas pra fazer o azeite de oliva. E isso aqui é a pedra do moinho, que imprensava. Jesus, ele se utiliza desta pedra no evangelho, né? Lembra daquela passagem, olha. Ai, daqueles que escandalizaram um destes meus pequeninos, é melhor que amarre uma pedra dessas no pescoço e se atirem no mar, né? Pra uma metáfora, pedra pesada. A pessoa não tinha como sobreviver amarrando uma pedra dessa. Mas tá aqui. Muito bonito. E um ângulo 360 graus aqui, da região aqui de Tágba, da multiplicação dos pães. Esse é um lugar muito bonito. Nós estamos bem pertinho ali do Mar de Tiberias, ou o Mar da Galiléia. Estou em Cafarnaum, conhecida como a Cidade de Jesus, as ruínas de Cafarnaum. Aqui é muito bonito. Lá debaixo daquela igreja tem as ruínas da Casa de Pedro. Jesus esteve naquele lugar onde ele curou a Sócrates. Acho que é uma das coisas que Jesus seja errada. Eu tô brincando. Aqui está a Sinagoga de Cafarnaum. Cheio de turistas, peregrinos, né? Enfim, é um lugar muito bonito. Está também às beiras do Mar da Galiléia. O Mar da Galiléia está ali embaixo. E Jesus chamou aqui os primeiros discípulos, né? Aqui, ele exerceu seu ministério neste lugar. Dá uma sensação assim, nossa, Jesus esteve neste lugar, né? Uma coisa assim, diferente, né? Uma coisa no coração que a gente não consegue explicar com palavras. Então, neste lugar, Jesus realizou a maioria de seus milagres, assim, viveu aqui, inclusive, né? Cafarnaum foi destruída por um terremoto, não sei bem o ano. E aqui, então, é o que sobrou as ruínas, ó. Então, elas estão todas aqui. E eu vou filmar um pouquinho pra vocês ali, onde era o conjunto habitacional de Cafarnaum. Era uma cidade vibrante na época. Aqui é a sinagoga de Cafarnaum. Os ruínas que sobraram da sinagoga de Cafarnaum. Bom dia, gente. Bom dia, povo lindo, maravilhoso. Eu estou muito feliz porque eu estou em Nazaré e vou visitar agora a Basílica da Anunciação, onde a Virgem Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Aqui, neste lugar, nesta igreja, eu vou mostrar pra vocês o verbo de Deus que fez carne. Pessoal, eu estou aqui do lado da igreja. Essa igreja, ela está exatamente em cima da gruta, onde a Virgem Maria recebeu o anjo do anjo Gabriel. Esses locais, eles são precisos, assim, exatos, porque Nazaré, na época de Jesus, deveria ter umas 400 pessoas, ó. Era uma vida muito pequena. E o que que acontece? Foi achado aqui, a gente vai descobrir logo, visitar logo mais, uma carpintaria, que nos leva a acreditar que era carpintaria de São José também. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês que está escrito ali, ó. Aqui o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Esse é um lugar realmente forte. Acho que até agora o lugar mais, assim, que me causou uma sensação boa, que eu visitei aqui na Terra Santa. Ali, aqui o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Estas quatro imagens aqui em cima são os evangelistas, que são representados, cada um deles, por um ser, né? É a águia de João, o touro, que simboliza Lucas, o anjo, né, em forma de homem, que é o evangelho de Mateus, um evangelho muito humano. E tem também o evangelho de Marcos, que é representado pela figura de um leão. Música 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 Amém. A glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio de nós. Amém. A gente aqui realmente impactante, até agora o lugar mais forte, assim, que eu visitei, lá nos fundos, está o quarto, onde Nossa Senhora recebeu o anjo, lá no altarzinho. Eu vou deixar aqui uma imagem, bem escrita, aqui, este, aqui, o Verbo de Deus fez carne, lá no letreiro que eu mostrei para vocês no início. Tinha escrito apenas o Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós, mas ali tem a frase natinha, este, neste lugar. Estou aqui no pátio da Basílica da Anunciação, é um lugar muito bonito, e agora a gente vai visitar a Carpintaria de São José. Aqui nas dependências da igreja mesmo, né, da Basílica da Anunciação, tem a Carpintaria, onde José trabalhava, cenário da infância de Jesus. A Bíblia não traz muitos atributos neste homem, mas traz um que já é essencial, que era um homem justo, né? Que José exerceu a sua justiça na paternidade adotiva de Jesus, e a esposa da Virgem Maria aceitando para si os planos de Deus na vida dele. Uma imagem aqui de São José, Carpinteiro, muito bonita, que é a vista, imagem de São José, neste formato aqui não, tamanho real, muito bonita mesmo. E aí a gente vai subindo aqui, né, de novo, a gente tem uma igreja de São José, que está até em uma mesa, por isso eu estou falando baixo ali. Uma igreja muito bonita, uma igreja bem pequena em comparação à Basílica da Anunciação, que está logo aqui na frente. Então, a casa de São José e a casa de Maria eram uma quadra, assim, né, muito próxima uma da outra. Maria estava prometida em casamento a José quando ela recebeu a visita do Ando Gabriel. Nazaré, como eu disse para vocês, uma vila muito pequena, de umas 500 pessoas na época, por isso não podia ter mais de uma oficina aqui neste lugar. Então, se conheciam já desde sempre, né? E muito bonito. Nós estamos num anfiteatro aqui, da época de Herói, gente, que coisa legal. Imagina o show do Patrick fora da caixinha aqui neste lugar. Não vale a pena, não é? Vale a pena sonhar, né? Olha só, preservadíssimo ainda, e acontece espetáculos, shows aqui. Impressionante, tem um palco aqui atrás, claro que o palco é a estrutura montada, né? Mas as arquibancadas do teatro, elas são preservadas. Vou subir aqui ao teatro, grande, viu? Pra descobrir que show que vai ter ali hoje. E lá de cima, Herói, aqui tinha uma parede, né, que era lindo. Ele mandou fazer e tinha um teto assim com o vão, teatro original, porque ele não queria que a paisagem ofuscasse a obra que ele tinha mandado fazer. Mas dá pra ver o mar Mediterrâneo aqui de cima. Lento! Deixa eu mostrar pra vocês. É grande teatro, viu? O grupo tá ali embaixo. Lá está, o mar Mediterrâneo. Gente, eu estou no Poço de Bethesda, que Jesus curou aquele paralítico que há mais de 30 anos estava aqui. Outra coisa que eu queria dizer aqui, que eu tô com saudade das labaredas de fogo do meu Pará, porque o sol aqui, meu Deus do céu. Será que vocês já usaram uma Havaiana na vida, meu Deus? Olha! Tchau! Tchau!